Oi, eu sou o Matheus, tenho autismo e tenho 17 anos. Agora eu vou mostrar a minha realidade de autismo. Eu não consigo ficar assim, concentrado em outra coisa, além do que eu gosto de você bem direto. Aqui não é só um passatempo, mas também a terapia. Então eu gostaria de convidar vocês para entrar aqui e ver como é que é o passatempo e pode ser de outros também. Aqui é a frente do Mercury. Alguns gostam de cantar, outros de tocar. No meu caso é o desenho. Mas não estou dizendo exatamente que outros vão ser esse jeito. Mas estou dizendo que pode ser usado como uma ferramenta de terapia e também de estrutura de organização. Precisamos de sermos compreendidos nas horas difíceis. Tipo, entender que quando o autismo estiver irritado, saber ajudá-lo. Gente, é preciso uma informação para as pessoas saberem o que é autismo e como saber lidar com eles. E também compreender os seus familiares e eles, é claro. Pessoal, existem três graus de autismo. O leve, o moderado e o severo. Mas todos eles são diferentes. Há aqueles que gostam de música infantil. Mas alguns não gostam nem um pouco, como eu, infelizmente. Eu gosto muito de rock, mas sei que tem autistas que detestam. Pessoal, estou aqui dentro da rede desenhando para poder conseguir falar com vocês. Porque lá, lá na garagem, é na realidade em direção à rua. E lá está passando grupos motoqueiros. Aí eu não consegui me consertar direito. Aí eu me peço em quarto. Aí está a cena da casa do estresse. E aí eu não conseguia fazer o direito. Eu esqueci o que ia dizer. Esquecia o que estava fazendo. É algo muito esquisito. Eu até me estranhei, para ser sincero. Eu não achei. Eu pensei que eu estava, sei lá, perdendo a memória, não sei. Bom, eu convenci que meu pai viesse para cá. Porque ele tentou de todo jeito. Eu não conseguia me concentrar. Aí por causa também das motos subindo, aquela moto de rali, bem para o venta. E isso tudo destruturava. Mas graças à minha sugestão, meu pai me engordou aqui para aqui e me gostou de vocês. E agora vamos continuar o processo aqui do carro. Nós precisamos que as pessoas tenham mais informação sobre o autismo para os autistas e as famílias serem respeitadas e compreendidas. E agora vamos lá.